E aí tu fala E aí tu fala pra nós aí, como é que vai ser a trilha do Pavelama? Ô gurizada, tamo aí em nome do Pavelama Off-Road Pra falar aí, pra convidar todo mundo pra trilha do Pavelama Que vai acontecer dia 27 do 8 E convidar todos os amigos aí, amantes do Off-Road Como diz o Sombra, né? Pra vir participar do nosso evento que vai acontecer dia 26 Já tem gente que vem antes, 24, 25 Mas a trilha mesmo vai ser dia 27 E pra quem quiser vir antes vai ter estrutura, banheiro, chuveiro, acampamento, luz Não vai faltar nada E a trilha tá muito boa também Já fizemos a marcação dela Vai ter barro, subida, descida Vamos andar em meio de arroio Vai tá bacana aí E quem puder comparecer, tá aí nosso convite pra... Eu vou esperar muito puder De braços abertos e pra... Fazer um belo evento e tentar agradar todo mundo, né Sombra? Isso aí Não vou ter o tempo E aí, Sombra? Vem tá Agora vamos ver se ele se comportou bem na trilha Não sei Comportou, né? Claro, né Sombra? Isso aí, meu, hein Luana? Tudo bem aí? Tudo certo Gostou da nossa trilha? Tá, legal Tava bom, né? Prestigiando o paverama sempre, né? Isso aí, tinha o piolho Ó, o tia colaborou Tava tudo certo Estamos cansados, mas feliz, né? Pelo menos um pouquinho Então aparece aqui, né? É isso aí Valeu Então tá